Amplamente, e erroneamente, difamado como uma das piores metralhadoras já fabricadas, o modelo em 1915 uma CSRG Chauchat entrou no serviço do exército francês em 1915. Foi o primeiro rifle automático produzido em massa a ver o serviço militar em qualquer lugar do mundo, mas a má qualidade da fabricação da arma emprestou-lhe uma reputação de falha que nunca poderia abalar. Parafusos que se soltaram durante o disparo alguns dos materiais utilizados pelas fábricas Gladiator e Sidarme eram inferiores às miras da arma eram frequentemente desalinhadas à revista de 20 cartuchos, que funcionou melhor com apenas 18 cartuchos de 8 milímetros, se encaixou mal, permitindo a sujeira na ação da arma. Apesar disso, Gladiator e Sidarme produziram 250 mil Chauchats tornou-se uma das metralhadoras leves mais comuns da Primeira Guerra Mundial. O modelo em 1915 era de fogo seleto, disparado de um parafuso aberto e usava um longo sistema de recuo com um parafuso rotativo. O problema com a sujeira entrando em ação foi uma das falhas mais contundentes do modelo em 1915 e indiscutivelmente pior foi o seu fraco resfriamento. O fogo rápido e sustentado aqueceu a cobertura do barril e impediu que o barril que recuava circulasse. O Chauchat teve uma taxa extremamente baixa de fogo, apenas 250 disparos por minuto. Sua baixa taxa de tiro teve o efeito positivo não intencional de mitigar a tendência de superaquecimento da arma, e também ajudou o atirador a permanecer no alvo enquanto disparava na automática. Os rômenos e belgas também usaram o Chauchat. As forças americanas que chegaram à Europa em 1917 careciam de seus próprios rifles automáticos. Paris emitiu 16 mil Chauchats, com câmaras de 8 milímetros, para os americanos como trapaças.